...para se esconder e olha só onde ele resolveu se meter para escapar dos agentes. Você vai ver todos os detalhes embaixo dessa mesa aqui, ó, vazada. A reportagem, todos os detalhes pra você agora, no ar. A ação da polícia em Manaus. E a correria... No norte do país. Mas a fuga dura pouco. Bota a mão na cabeça! O abordado solta algum objeto. Vai! Leca no chão! Leca no chão! Leca no chão! Eita! Eita! Vai! Trata-se de uma pistola 9mm. Pega tudo. Luba. Pega aí. Pega aí. A arma é uma 9mm, né? Smith & Wilson. Foi puxada aqui pelos colegas da Polícia Civil, que é uma arma da Polícia Judiciária da Venezuela. Que foi desviada de lá e veio parar aqui no Manaus. Esse é o final de uma ação, que dá início a outro flagrante. Cadê os outros? Cadê os outros? Eu vi que era três. A pergunta é, onde foram parar os outros dois? Tá aberto. Dá pra sair, vamos lá. A suspeita é que estão dentro da casa. Bora, abre isso daí. Bora. Abre isso daí. Abre isso daí. Abre isso daí. Abra a porta aí. É minha casa, meu amigo. Abra a porta. Não, não, não. Vai. Bora, abra a porta. Abra a porta. Mas a família está irredutível. Aqui em cima, aqui em cima mesmo. Bora, chefe. Abra a porta. Um dos homens armados foi preso na porta dessa residência. Os policiais precisam entrar no imóvel. A gente vai entrar, hein? Não, não, peraí, tem criança. Abra a porta. E checar se as mulheres e as crianças estão sob a mira de criminosos. Abre a porta aí. Não tem prejuízo na porta, hein? Eu quero que você saiba ali na minha casa. Bora. A outra possibilidade é que o homem pode estar acobertando os bandidos. Abra a porta aí, cara. Abra a porta. Eu não posso abrir a minha porta, porque você está aí guardando a minha casa. Ah, é? Abra aí, cidadão. A porta. Não pode estar aqui, não é? Você vai de minha casa. Ele pegou o cara armado aqui, meu chefe. Onde está aí? Abra a porta. Abra a porta aí, cidadão. A força tática não vai embora até a confirmação. Mas eu tenho que abrir para aqui mesmo. Eu não posso abrir. Eu tenho um mandato? Abra a porta, o cidadão correu aí, tem outro entendo aí. Mas eu tenho que abrir a porta até a casa, meu amigo. Como que o cara entrou? Em situações de flagrante ou suspeita de que um crime acontece dentro do imóvel, no caso, com reféns, a polícia não necessita de mandato. Abra aí a porta aí. Não posso abrir, meu amigo. Você não tem vontade, não. Olha, muito bem. Está aí dentro, tento ameaçar o senhor, para o senhor não falar nada. Não. Está entendendo? Não custa. O senhor abriu, se a gente só vai olhar, meu. Os vizinhos aparecem. Porque a polícia invadiu aqui a minha casa, eu estava comendo aqui, invadiu aqui a minha casa. Por que tu não fala que um vagabundo invadiu na tua casa? Abra aí dentro aí. Os ânimos se alteram. Sabe a polícia que entrou aqui, foi? Porque invadiram aqui, atrás de dois vagabundos aqui. Só que ele quer que eu abra a minha porta aqui, eu estava dormindo aqui. Em nenhum momento, os policiais colocam o morador sob suspeição. Foi o que aconteceu hoje? Foi o Léo, seu trabalhador, é o que eu estou falando com ele aqui. A gente quer ver se entrou aí, com a segurança dele, ele não está querendo deixar. Então tudo bem. Agora, o dia que o vagabundo entrar aí, não ligue para a polícia, não. A gente está aqui não é para... Eu sei. A gente está aqui para ajudar. A gente só está verificando. Eles entraram nas casas, a gente está verificando. Agora, se o senhor não quiser, quando acontecer isso, não ligue para a gente, não. Insistem mais uma vez. O senhor não está querendo cooperar com a gente, a gente está querendo lhe ajudar, meu amigo. A gente está querendo te ajudar. Não pode estar invadindo a casa com um contracinho também. O sargento tenta de novo explicar. A gente entrou ali, sabe que a cadeira vermelha. É isso aqui. Agora, a gente tem que correr ali, me dar uma latinha, só o pezinho. Algumas pessoas que a gente conseguiram consultar por ali, claro que a gente correram nas direções. Então, a gente conseguirá abordar um lado aí. Então, não vai. Então, não vai. Então, não vai. É isso aí disso. Sem colaboração do morador, eles continuam o trabalho para desvendar o externo. E o convencimento continua. Curiosamente, um vizinho intercede. Ele só quer ver o que tem nele, entendeu? Ah, não tem, meu amigo. Eu estava dormindo, cara. Mas sim, deixa só ele ver o que tem nele. Abre a porta. Até que o morador decide acatar. E vai abrir a porta aí. Vai entrar só uma. Vai entrar só uma. Ele abre a porta. Primeiro sai uma mulher com a criança. Depois, outra jovem. O policial entra e... Surpresa. O suspeito escolheu o pior lugar para se esconder. Vai ali. Vai lá. Não está feita. Não está feita. Agora está feita. Mas isso tem um motivo. Toda a discussão da polícia com o morador aconteceu pela janela. Se eu tenho que atrever aqui mesmo. Meu amigo, eu não posso abrir. A porta que o cidadão correu aí. Eu não tenho tempo aí. Mas se eu tenho que atrever aqui, meu amigo, como que o cara entrou? Vamos lá. O espaço embaixo da mesa estava fora do alcance dos policiais. Repare. A visão do local estava bloqueada. O homem é algemado. Resquícios de grama e mato indicam que pode ser um dos fugitivos. Mas o que será que o dono da casa tem a dizer sobre o homem escondido na cozinha? O meu amigo, mas o meu neto está aqui dentro. Não, não, não. Fazer uma besteira de manhã. Aí eu vou sempre dizer que eu não ia ter isso. E eu vou ter isso. Como eu falei com o senhor, o senhor não sentiu muito aqui a igual a você. Eu sabia que podia estar aqui dentro, em ação do senhor, o senhor é morador, o trabalho da rua. A gente fica vulnerável, eu entendo só por sua parte, entendeu? Os agentes vasculham o local em busca da arma que ele usou para ameaçar a família. O lugar onde o rapaz estava é checado. O forno também. Todos os possíveis esconderijos são vasculhados. Mas o que encontram é outra coisa. A varredura acha mais maconha. E dois celulares. Um dos aparelhos foi trocado na biqueira. Eles continuam as buscas, mas não encontram o que foi usado para ameaçar a família. E aí, questionam o dono da casa. A força tática precisa ter certeza. E o destino dos dois é o guarda-presos. Sobre a mesa, o resultado da operação. Armas, munição, drogas, celulares e dinheiro. E uma das possíveis explicações para a reação do morador. Ali é uma área muito, uma área remota, né? E de intenso tráfico de droga, de confronto de facções. Medo, provavelmente, levou o homem a essa atitude. Abra aí, cidadão, tá a porta. Não corta, não tem nada, nem pode ser valido, nem é calo. Agora, a polícia civil vai investigar se a arma encontrada com um bandido, que afirmou ser segurança do tráfico, aparece em crimes cometidos também na Venezuela. Não corta, não corta, não corta, não corta.